Música Hoje é a criação da sala do Centro de Referência e Inquisição Anitta Monski. Esse é o primeiro passo, a gente vai receber documentos, aqui vai ser a casa do acervo da professora Anitta, vai ser o lugar que os jovens pesquisadores vão poder frequentar, as pesquisadoras da professora vão orientar nessas pesquisas, elas vão fazer cursos, vão fazer um monte de coisas que a Anitta vai detalhar. Depois, com a abertura do museu, vai se estender lá para o museu também a parte de cursos. Essa é uma promessa que nós fizemos, não é professora? Então começamos aqui e depois continuamos lá, não é? Bom, para mostrar a dimensão do que nós vamos fazer hoje, a professora Anitta recebeu uma carta, ninguém menos do que o professor Celso Láffier. Então, ao invés de fazer milhões de elogios, ler a carta do professor Celso Láffier mostra a importância do que nós estamos fazendo hoje. Querida Anitta, meus inclusivos cumprimentos pela criação do Centro de Referência e Inquisição Anitta Monski, no Centro de Memória do Museu Judáico. O novo centro terá o seu nome. Traga-se de uma justa homenagem ao seu notável percurso de pesquisadora e espelhadora, que desgrabou caminhos e abriu novos horizontes no trato e análise da Inquisição. Um processo histórico que traumatizou as condições de vida judaica e a sua memória, e que teve grande influência, como você sumiu sublinhar, na formação do Brasil, por obra de sua vigência em Portugal. Infelizmente, não poderia estar presente na cerimônia que marcará a celebração da criação do centro, pois coincide com uma importante caminhão para o Conselho da Clavida. Não quero, no entanto, deixar passar a data sem uma palavra de afetuosa admiração. Abraço do Celso Láffier. Obrigada. Acho que ele falou sobre a QMVC. Agora eu vou passar a palavra para a Lina, para contar um pouco mais das relações e vagas. Uma das facetas mais importantes que nós, nas nossas conversas, decidimos que no centro, que é centro de referência de expressão, os novos, o Neto Novinho e o Museu Judaico, são os cursos, e nós pensamos já em vários cursos, um deles é dedicado à leitura desses documentos, à leitura prática desses documentos, à inquisição, que vão tornar mais finos os réus, que são os novos, para aquelas pessoas que se interessam, não um curso de paragrafia, mas um curso que é tão címico, como leitor desses documentos. Também há mestres, algumas já estão programadas, sobre o que era o cristão novo, qual o papel do cristão novo no Brasil, os poetas marranos, o papel das mulheres na inquisição, enfim, há um sem número de temas que nós, durante o próximo ano e os próximos anos, pretendemos desenvolver sempre uma, sobre a coordenação da professora Anitta Novinho. Um dos, uma das metas nossas é transformar toda a documentação em documentação digital. E a Alícia, que está cuidando dessa parte, vai falar um pouquinho para vocês. Então, a professora Anitta, ela tem uma série de documentos, de processos, que ela, ao longo dos anos, pesquisou na Torre do Tomo, no Arquivo Nacional. Alguns desses arquivos estão na Torre do Tomo, só que a Torre do Tomo é muito difícil de você baixar os arquivos, porque você baixa folha por folha. Então, nós estamos fazendo, cada processo, que seja um só documento, um só PDF. Então, você não tem essa demora e agiliza bastante. Além dos documentos, nós estamos também digitalizando fotos, memórias, lembranças, enfim. Vamos fazer um arquivo bem interessante da professora e disponível. Depois, vamos fazer um corpo de dados, casado, com o Museu Judáico, e que as pessoas poderão acessar os alunos, os interessados. Daniela, você vai falar? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande inaugurar essa sala, porque já há um tempo, esse núcleo de estudos vem pensando que é de extrema importância e extremamente necessário para dar continuidade aos estudos que a professora Anitta desenvolveu ao longo dos anos e também para poder disponibilizar esses estudos para o público em geral. Todos esses momentos de reflexão nos levaram a pensar sobre qual a importância de haver um centro de estudos sobre inquisição aqui na cidade de São Paulo e na importância de haver um centro de estudos que trabalhe com um tema que aconteceu já há algum tempo, que a memória está ficando cada vez mais escassa e que hoje tem sido ameaçado por novas posições, posições principalmente revisionistas. Então, pensando sobre isso e sobre todos os ensinamentos que a professora sempre faz questão de frisar, a gente começou a discutir também o conceito de tolerância, que é um conceito que foi muito discutido quando a professora Anitta tinha o laboratório de estudos sobre a intolerância, e é um conceito que se expandiu para esse momento, que é o momento de se criar esse centro de referência de estudos sobre a inquisição. A tolerância, antes de tudo, saiu de si e aí o encontro do outro, para, através da compreensão e do conhecimento, construir um mundo mais pacífico e mais fraternal. A professora Anitta sempre nos lembra que nada nos preparou para o nosso tempo. Ante o quadro de crimes que foram perpetrados contra os judeus desde a Idade Média, e que culminaram com a Shoah durante a Segunda Guerra Mundial, a noção de humanidade tem que ser reformada. A intolerância e o desrespeito com o diferente tem emergido nos subterrâneos da sociedade atual. Podemos ver suas expressões nas atitudes racistas nos cantos de futebol, no massacre de adolescentes em Paraisobres, como vimos na semana passada, no escritismo atual disfarçado de adicionismo. A bela construção dos direitos universais do homem não é cumprida, e todos os dias esses direitos são violados. Soluções tradicionais se mostram insuficientes para resolver problemas como o racismo, a discriminação e a xenofobia. O antissemitismo e as desigualdades econômicas que reacentem os conflitos mundiais. Para defender certo número de paridades humanas e valores fundamentais, que é que temos de mais precioso, temos que tornar consciência de que são os homens e não o homem que habita o planeta Terra. Foi com esse espírito e para transmitir a mensagem de tolerância e de paz ao mundo que pretendemos então criar no Museu Judárico de São Paulo esse centro de pesquisas de referência sobre a Inquisição. Esse centro tem como objetivo tornar acessível aos pesquisadores e estudantes todo o trabalho desenvolvido ao longo de décadas pela historiadora Anitta e suas interpretações teóricas sobre o impacto do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em Portugal na formação da sociedade brasileira. Nesse centro pretendemos congregar professores, pesquisadores, pós-graduandos, interessados em geral, que queiram se aprofundar no estudo sobre Inquisição em Cristãos Novos, a partir de uma abordagem transdisciplinar. Pretendemos ministrar cursos que auxiliem os interessados a ter contato com a documentação inquisitorial, como a Lina já disse, principalmente na leitura dos processos e também promover discussões acerca da historiografia inquisitorial. Apesar de parte dessa produção historiográfica da professora Anitta já ser conhecida pelos brasileiros, o tema ainda é pouco difundido e não faz parte das grades curriculares das faculdades de História. Atualmente existe uma corrente, como eu já tinha dito, que pretende suavizar os 300 anos de perseguição inquisitorial aos descendentes dos judeus convertidos. Essa corrente utiliza como argumento a mentalidade da época, justificando que o clero católico era perevolente e se preocupava exclusivamente em salvar a alma dos pecadores e heréges. A crueldade com que a inquisição agia e seus objetivos econômicos e políticos não são levados em consideração. Por isso, a divulgação desses estudos é imprescindível para a compreensão dos estudos de História do Brasil e para histórias dos judeus no Brasil. Só assim podemos dizer que realmente conhecemos o nosso passado e a formação do povo brasileiro. Nós estamos iniciando um grande programa. Nós estamos iniciando uma verdadeira nova era para os estudos. judaicos. Os estudos judaicos que serão, a partir de agora, a partir de dois, três meses, quando isso apiece realmente inaugurar, esses estudos judaicos vão abrir na vida cultural paulista e talvez brasileira. nós conseguimos expandar as famílias, vamos conseguir fazer com que a nossa nova geração, os que virão depois de nós tenham, tenham material, tenham elementos para continuar a vida judaica, que, afinal, ela está sempre perigando, está sempre em etapas que não são muito favoráveis. Nós sabemos que o antissemitismo está se expandindo pelo mundo todo. E eu acho que cada vez nós temos novas notícias de movimentos antissemitas. E eu acho que se nós conseguirmos levar para frente este movimento maravilhoso que iniciou-se aqui com alguns elementos da comunidade judaica, eu não sei citar o nome de todos da comunidade judaica, mas eu penso que foi iniciativa de judeus, que se interessaram de levar para frente esses estudos judaicos, porque nós sabemos que pouco a pouco eles vão se deteriorando, a assimilação vai aumentando e nós vamos cada vez, cada vez perdendo elementos. que é da nossa riqueza, que fazem parte do tesouro que são os estudos judaicos. E eu penso que com este evento nós vamos iniciar realmente uma nova era para os estudos judaicos. Nós vamos iniciar começando naturalmente pelo princípio que nós vamos ter alunos, nós vamos ter um grande número de interessados que eu espero e tenho certeza que vamos ter. e esses alunos vão levar para frente esses nossos estudos. Nós esperamos, nós esperamos que cada vez mais a comunidade judaica vai se fortalecendo, porque nós temos notícias de tanta perda de elementos judaicos, nós temos notícias de uma assimilação tão grande no mundo judaico, mas eu creio, eu creio que nós vamos vencer isso com esses estudos que nós vamos fazer, com esses estudos que nós vamos iniciar. Esses estudos vão ter uma variedade muito grande, desde filosofia, ciência, arte, nós vamos ter uma variedade muito grande de assuntos para estudar. A cultura judaica, que é uma riqueza, a cultura judaica que nós conhecemos tão pouco, literatura, ciência e todos os estudos envolvidos com a cultura judaica. Então eu espero que nós com esta sala, com esta modesta recepção, nós consigamos levar para frente o interesse, a vontade de saber mais, a vontade de conhecer a nossa cultura, porque infelizmente nós sabemos tão pouco dessa nossa riqueza, que nós herdamos e conhecemos muito pouco. Eu espero que nós possamos dar muitos frutos com essa nossa iniciativa, porque nós temos elementos muito, muito bons nesta comunidade judaica, que precisamos impulsionar, e precisamos impulsionar, e essa impulsão, essa virá de todos nós. Porque todos nós teremos interesse de levar para frente o que é tão caro para nós, a nossa cultura judaica. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Quero dizer ainda uma palavrinha só, de que quando nós estudarmos e nos aprofundarmos nos estudos, nós vamos ter uma bagagem muito grande de elementos para estudar, que será a Inquisição. Nós tivemos dois grandes cataclismas, que foi a Inquisição e o Nazismo. E nós vamos estudar e nos aprofundar nesses conhecimentos. Porque a Inquisição, que não foi estudada, que pouca gente conhece, os brasileiros, os nossos todos, patrícios, conhecidos, não conhecem nada da nossa história. Nada. E os nossos judeus conhecem também muito pouco sobre o que fizeram com o nosso povo. O que fizeram com os judeus, durante três séculos, é doloroso de repetir. Foram 300 anos de torturas. Foram 300 anos em que os judeus tentaram, tentaram ser judeus e não podiam. E nós vamos, com os estudos inquisitoriais, voltar aos estudos que não foram feitos até hoje. Infelizmente, nós sabemos muito, muito pouco ainda, tem até um professor importante da Espanha, que ele diz que nós estamos ainda virgens no estudo da Inquisição. E esses estudos é que nós todos vamos levar para frente. Nós todos vamos nos empenhar e realmente fazer com que este museu judaico se transforme numa casa profunda de cultura e que nós todos aqui presentes e todos aqueles que tiverem interesse vão participar. E nós vamos, sim, a sorte e o mundo ajudar, porque nós estamos vivendo numa época de terror. Infelizmente, nós estamos sabendo pouco o que está acontecendo. Eu tenho recebido revista da França de alarmar sobre o antissemitismo na França. O país mais culto, o país mais ilícito, esse país é hoje o centro do antissemitismo no mundo, na Europa. Então, nós hoje temos notícia do que está acontecendo. A nossa época é uma época perigosa, perigosa. Nós temos que estar alertas e muito despertos para aquilo que vem. Porque nós sabemos o que houve, mas nós não sabemos o que nos espera. E nós, judeus, temos que estar sempre prontos e alertas para todas as vicissitudes e todas as boas, boas recepções que nós podemos ter no mundo. E o mundo, para nós, é uma surpresa. É uma surpresa e nós não sabemos absolutamente o que nos espera. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que todos colaborem, que todos sejam entusiastas nos estudos da cultura judaica. E agradeço muitíssimo a presença de todos que me ouviram e espero encontrá-los muitas vezes e sempre. Atenciosos e alertas para aquilo que nós estamos esperando e receber. Agora nós vamos abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, a gente vai passar o microfone. Peço que fale no microfone, um de cada vez. E aí a professora vai responder, a Lina vai ajudar, tá bom? Eu sempre fui uma entusiasta do trabalho de Anitta Norrinsk. Fui aluna dela e as nossas famílias foram amigas durante a nossa juventude e com repercussão também da grande amizade que Anitta teve com os nossos parentes em Portugal. Aprendi muito com a Anitta e sou entusiasta do trabalho dela. Anitta é uma mulher especial. Eu digo sempre que Anitta vale mais do que muitos dos que se dizem líderes comunitários de São Paulo. Ela é um verdadeiro líder comunitário. Ninguém, ninguém, ninguém sai antes de ser anitta de uma aula da Anitta Norrinsk. Eu presenciei coisas interessantíssimas que a Anitta transmitiu a um público cristão, judeu, os alunos, enfim, de várias origens. E todos eles ficavam admirados, não sabiam o que havia acontecido nesse mundo com os judeus naquela época e continua vindo até agora. Mas, durante as aulas da Anitta, eu presenciei uma ocasião em que ela fez um... Como é que se chama? Não, não foi uma palestra. Uma apresentação. Um teatro? Um teatro. E a sala enorme na Anitta, cheia de gente e todo mundo comovido com aquela teatralidade de um alto da Inquisição e como terminou com o personagem principal indo para a fogueira. E, nessa hora, eu vi os alunos dela, todos os presentes, como ouvidos. E tenho certeza que, na cabeça deles, eles estavam pensando, isso nunca mais deve acontecer. Anitta, obrigada por você existir. Anitta, obrigada por você existir.